Uau, olha! Ele tem um timbre diferente pra caramba, gente. Muito diferente o timbre dele. Boca dia, eu vou cantar com ele. Ginga, ginga. Fé nessa mandinga, na roda ginga. Como ginga, sem folgariza. Pra sua camisa, sem reformuliza. Pode avisa, firme a gente pisa. Pisa, down, 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 no chelo pisa. Treventuzão é o limite. Foco no trabalho, muito mais que palpite. Tudo que te pede é melhor que evite. A busca liberta, eu te faço convite. Oh! Entra na roda e ginga, ginga. Ah, 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 ah. Entra na roda e ginga, ginga. Ah, 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 ah. Síncrona roda vai ter que jogar. Próxima três pés, cê vai ter que dançar. Entra na roda e ginga, ginga. Vai lançar mandinga, na roda ginga. Ah, 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 ah. Ele começou com os detalhes. Música Obrigado.